Olá pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui um trabalho que eu tô fazendo esse efeito de espiral e eu encontrei uma certa dificuldade para cortar pelo lado de dentro com o formão, se não pega no manto. Então, conclusão, eu tive que improvisar uma ferramenta. Existe a fresa para fresar a madeira com a tupia, mas eu não disponho da fresa nem da tupia. Eu adaptei um parafuso de rosca soberba, mais fino, mais grosso, um de 1 quarto, um de 3 oitavos, conforme a minha necessidade. E ele me deu um efeito legal. Eu achei interessante passar isso aí para aqueles que queiram amanhã ou depois precisar fazer algum trabalho nesse sentido. Sabe que esse improviso aí fica legal também. Muito cuidado para não se machucar. E aí eu já tô tô passando ele na madeira. Vai aprofundando até a medida que achar necessário. Pois é só ir mudando a medida do parafuso, vai alargando mais o espaço. Ele come legal e dá um efeito legal. Foi mesmo só para suprir minha necessidade. É um improviso que, de momento, acabou dando certo. E aí 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 Agora eu tô passando já um parafuso um pouco mais reforçado, esse é de um quarto, dá um acabamento mais largo, mas é isso pessoal, agradeço a todos que assistirem ao vídeo, Deus diz já muito obrigado para aqueles que quiserem se inscrever no canal Artzelão Oficial e meus agradecimentos a aqueles que já estão inscritos, até o próximo vídeo, canal Artzelão Oficial.